Diretamente, restante Love Fuck DJ Aladdin, o gênio dos beat Meu carro estacionado, o beck perfuma o ar Eu espero do lado, de fora da sua casa Quando abriu a porta, venho na minha direção Exalo a hora, maca da bolsa, tiro um doce Também não posso decepcionar, meu conjunto é da diva Esse quem tem é só eu e nem mais, mandei exportar lá de Paris Hoje tem baile, tem deck, tem praia, tem rir, me diga onde tu quer ir Ela me pede pra passar na nega, pra pegar um copo e depois decidir Abre a capota da Porsche Black, descendo na serra de Campos do Jordão As vezes nem tudo é o que parece, mas nessa história eu fiquei apegadão Promessa de amor, mente olhando no meu olho Não sei se eu acredito ou se me finge o de burro Ela sempre aparece e desaparece do nada da minha vida Deitada na minha cama, ela faz de pijama, é minha camisa do Corinthians O que passa na sua mente, talvez nunca saberei O gosto amargo do fel, também nunca experimentei Seu gosto é doce igual o meu, com você me sinto rei Quando eu te coloquei, confesso não ferdo Baby, nossos corpos em chama, sussurra que ama Batina e sabor de cereja, mata sua sede e eu te deixo bamba Sua bunda balança, salvo na balança Sua bunda balança, balança, balança Baby, nossos corpos em chama, sussurra que ama Batina e sabor de cereja, mata sua sede e eu te deixo bamba Sua bunda balança, salvo na balança Sua bunda balança, 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 balança Transcrição e Legendas Pedro Negri